Oi gente, tudo bem? Mônica da Artesanato Casecia. Tudo bem com todos? Digam aí como é que tá essa temporada em casa, se tá todo mundo se cuidando, saindo somente para o estritamente necessário, né? É o que devemos fazer, né? Pelo menos são as orientações. Enfim, vim apresentar para vocês hoje uma plantinha que eu amo. Na verdade, amo, amei quando eu a vi, né? Nas minhas compras aí para a loja e tudo mais. E como eu, como vocês sabem, tô com reforma e tudo mais, minha sala vai mudar um pouco. Na verdade, eu tinha duas salas, vou ficar com uma, mas aí eu quero deixar bem bonitinha, bem organizadinha, com algumas plantas pendentes. Tem um canto da sala que bate bastante iluminação. Então, vou mostrar para vocês. Então, não esquece de curtir e roda a vinheta. Olha quem é, pessoal. Esta é a fofa de quem eu fiz um suspensezinho para vocês, tá? Olha que linda que ela é. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Ela é uma pendente. Ela é da família das suculentas também. Olha que linda, linda, linda. Olha a folhinha dela, redondinha, bem gordinha. Tem uma camadinha assim, parece que é só água em cima. É uma coisa mais linda. Está com inflorescência, tá? O nome dela é peperômia prostrata, tá? Da família das peperômias. E ela está cheia de inflorescência. Tá vendo esses tubinhos aqui, ó? Esse negocinho assim, típico das peperômias. É inflorescência, né? Olha aqui outro. Tá vendo? Tá com vários, vários, vários. Ó, tá vendo os palitinhos assim? Pra cima. Este, este. Ela é a coisa mais fofa, gente. Muito linda. Muito linda, muito linda, muito linda. E é rara, viu, de encontrar. A gente não consegue. Inclusive, não conseguimos informações dela pela internet. Tá? Faz, desde que eu comprei, procuro no site de Vespon, lá no Google, peperômia prostrata, cuidados, cultivo, mudas. O que a gente acha muito são vídeos ou informações em inglês, tá? Então, é bem difícil saber mesmo como que é. Então, eu aprendi. Tô aprendendo na prática com ela, tá? Se eu quero pôr um pendente num macramê pendente, bem bonito. Ela é muito delicada, ela é muito linda. Olha, eu já tirei algumas mudinhas delas com raiz. Lá na loja, eu já fiz um vasinho com várias folhinhas. Tô fazendo a experiência pra ver se ela pega por folha. E aqui, algumas mudas que eu fiz dela. Fiz este vaso, tá vendo? Eu tirei desse cantinho aqui de trás. Dessa parte pendente aqui. Tirei aqui de trás, tá vendo que ela tá mais vazia pra cá? Tem até uma folhinha solta aqui. Vou deixar ela aí pra ver. Aí, eu fiz este vaso, fiz esta muda. Olha, depois que ela se adaptou aqui, ela brota facinho, facinho, gente. Ó, tudo isso aqui já foi brotinho. Faz o quê? Uns dez dias que eu fiz a mudinha dela. E fiz esse também no pequenininho, tá? Então, o que que eu percebo dela? Ela gosta de umidade, não encharcamento. Bem parecida com o colar de... O coração emaranhado. Né? Que você tem que tá sempre regando e tal, pra ele não ficar muito sequinho. E muito parecida também com o colar de pérola, o cultivo. Tá bem parecido. Tá sempre úmido, tá? Deixa secar o máximo e umedece. Seca o máximo e umedece. Eu, normalmente, nem vou muito até o fundo umedecendo. Porque as raízes são bem ralinhas, sabe? Não tem muita profundidade. Então, eu tô cultivando ela, molhando igual o colar de pérola, por enquanto. Tá? Só essas aqui, que eu fiz a muda, que eu tô molhando menos, na verdade. Porque eu tenho medo dela melar, né? Como ela está se adaptando. Então, ela pode dar uma melada, né? Cozinha. Mas, ela tá ficando aqui, no meu orquidário 2, né? No corredor que eu fiz novo. Mas, eu sei que ela gosta de bastante claridade. Não é luz do sol direta. O ralho do sol direto. É a claridade. Por exemplo, se colocar próximo de uma janela. Bastante luz, né? Iluminação. Tá? Indireta. Ou, o solzinho bem fraco da manhã. Logo cedinho. Tá? Então, é isso. É um vídeo bem rápido, pra mostrar essa linda. Uns cabelinhos aqui. Parece uns cachinhos, né? Tá, fazer vários arranjos muito lindos. Essa é a peperômia prostrata. Tá bom? Família das suculentas. Ok? Então, a raizinha dela é igualzinha. Ou, a raizinha do coração emaranhado. E do colar de perla também. Que é... Que são pendentes, né? As duas. Tá bom? Diga aí se gostaram dessa menina linda. Não é muito linda? Delicada? Olha. Olha o desenho da folha. Né? Uma mais clara, outras mais escuras. Dizem que no verão ela fica mais clarinha. Um verdinho mais claro. Mas o que eu percebo assim. As folhinhas mais novas são mais clarinhas. E é bem fininha. Depois ela vai engordando, criando uma camada espessa. Ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tá vendo? Gordinha. Enquanto que uma nova... Deixa eu ver aqui, ó. Olha como ela é fininha. Ela não já nasce gordinha. Ela vai engordando. Tá vendo como ela é fininha? Linda, né? Comenta aí. Se vocês gostaram dela. Se vocês já conheciam. Se tem alguma. Se o cultivo dela é como eu falei pra vocês. Se adaptou fácil com vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.